E aí pessoal, beleza? Vamos para mais um vídeo sobre a obra do túnel de Itaguatinga. Eu costumo deixar fundos musicais, eu acho melhor, mais relaxante, mas às vezes é bom ter a ver narrativas para que possa ser compreendido melhor a obra. Aqui, Itaguatinga, muito bela, ao fundo águas claras. Como a Visegora de subir o drone de pontos diferentes, procurar variar um pouco as gravações. São vídeos sequenciais. Vamos para mais um. Imagem aérea bonita, aqui da praça. Aqui é a Feira dos Importados de Itaguatinga, abaixo aqui do viaduto. Aqui eu vi as obras já estão aqui já. Estava cheio aqui. Um dos objetivos dos vídeos é que fique de recordação. Além de ter acompanhamento da obra, vai ficar de recordação. Por exemplo, daqui 10 anos, 15 anos, a pessoa quer saber como que era o centro de Itaguatinga. Então, através dos vídeos vai ter uma noção boa. Então, vai ficar de recordação. E para quem nasceu depois, quiser saber como que era também, através dos vídeos vai saber como que era o centro de Itaguatinga. O primeiro vídeo aqui nem sequer havia começado as escavações. Então, quem vai passando do lado, dá a entender que a obra está parada. Mas, na verdade, olhando por cima, dá para ver que ela está evoluindo bem. Porque, quando eu mostro o vídeo e a foto da capa, a pessoa vê só uma escavação e, poxa, ainda está assim. Mas, na verdade, é porque eles fazem escavação e estampa. Faz estampa. Então, é algo complexo. Aqui começou há pouco tempo, essa parte de baixo aqui. Aqui era o maior engarrafamento, sobretudo no horário de pico. Era uma grande sofrência. Agora, com os túneis, serão três faixas por baixo, por exemplo, que está aqui. O sentido EPTG serão três faixas pelo túnel. Duas passarão aqui por cima. Inclusive, o trado BRT subindo e EPTG sentido selante, que serão três faixas por baixo e duas por cima. Inclusive, do semi-expresso. Quer dizer, não sei se eu falei BRT, semi-expresso. Então, aqui as obras estão progredindo. As escavações aqui, tubulação aqui. Acho bacana aqui a vista aérea desses assentos aqui em forma de S. Como vocês percebem, aqui já está fundo. Final de ano, o trânsito está bom. Quem vem aqui pode entrar para cá, caso alguém não saiba. Praça do relógio. Aqui, o túnel aqui ainda está funcionando. Dá a entender que irão tirar, não sei ao certo se irão tirar. Como vocês podem ver, está funcionando. Pessoas descendo, subindo. Estes daqui estavam aqui em cima. Então, aí o pessoal olha e vê. Poxa, só fizeram isso daqui. Mas, na verdade, foram feitas inúmeras escavações aqui. Tapados. Faz tapa, faz tapa. Então, está evoluindo bastante. É por etapa aí. Não sei se dá pra perceber, mas aqui está bastante fundo aqui, ó. Está bastante fundo aqui. Aí, quem passa aqui de carro, tipo, não tem noção boa da obra. Vê, poxa, essas máquinas não saem daí. Mas, a visão na área é uma visão privilegiada, pois você vê a obra por completo. E, como são vídeos sequenciais, você vendo os vídeos na sequência, do início ao fim, Aí, sim, dá pra ter um norte bom da obra. Aqui, há uns tempos atrás, estavam cheios de máquinas. Mas, parece que finalizaram muita coisa aqui. E, como falei, o trânsito está bom assim, porque, final de ano, muita gente está viajando. Senão, seria engarrafamento terrível aqui. Lojas americanas, muitos, muitos anos que está ali, essa loja. Normalmente, engarrafamento já começa aqui, porque diminuiram umas, deixa eu ver, umas três faixas aqui, duas ou três. Águas claras, crescendo. E, como vocês podem ver, as máquinas estão concentradas neste local. Eu sei que é um transtorno muito grande, mas, vai valer a pena. E, quem que sempre costumava passar por aqui, sabe o quanto que era ruim, e perdi muito tempo. Lá, ainda engarrafamento e seus semáforos, em números. Então, aí, quem quiser ir de um, por exemplo, em Itagua, ali, sei lá, no sentido do PTG, vai passar direto pelo túnel. Vai ser rápido. Aqui, a praça do relógio, é, uma visão aérea. Aqui, o movimento do pessoal, está vazio, pelo jeito, não é a pena. A visão aérea, sempre, é interessante. Aqui, o movimento do pessoal, está vazio, pelo jeito, não é a pena. Olha, parei um pouquinho, porque é bacana ver o pessoal, o movimento do pessoal. Aqui, tem um IP, amarelo. Claro que não é o tempo dela, mas, acho que é setembro, o tempo de IP fica muito bonito. Aqui, é o tempo, o tempo de IP. Olha, lá em meio da shopping. Bela Taguatinga. Ah, eu fiz o vídeo do córrego também, de um lado ao outro. Deixa eu ver. Daqui para sábado irei disponibilizá-lo aqui no canal. Famosa Avenida Comercial de Taguatinga, lembro que quando era criança eu já andei de ponta a ponta com minha mãe, e são inúmeras inúmeras lojas. Vicente Pires ao fundo. E voltando agora de Ré, a obra da parte de baixo. Ali abrindo mais. Ah tá, vou fazer a escavação aqui do lado. Vá. Vá. A Sandu. Sandu. É, Sandu. Vamos ver que eu dê ele para cá. Aqui é o desvio que os carros fazem. Aí vão até lá em cima, pela Avenida das Palmeiras. Prédio Bonitos. Pode usar aquela, no sentido, como se fosse contramão. Ó, aquele carro tá aí ali ó. Lá na frente tem como entrar para a direita, para fazer o balão ali e pegar a IPTG. E também para ir para a estrutural, no outro sentido. Pela Avenida das Palmeiras. Prédio Bonitos. 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 Encerrando o vídeo Bela Taguatinga Cidade muito bonita Então quem vier aqui Três faixas A IPTG vai passar direto pelo túmulo Sem semáforo, sem nada Então vai ficar bem melhor Depois dessa narrativa Vou voltar a Colocar os vídeos com fundo musical Mas de vez em quando eu preciso narrar Para que o pessoal entenda um pouco a obra Então É isso aí Vamos com uma imagem muito bonita Aérea Muito bacana Mesmo Então é isso aí pessoal Deixe seu like, se inscreva no canal Ative o sininho para receber as notificações